Eu decidi presentear a minha irmã com o celular dos sonhos dela. Para que isso acontecesse de uma forma mais divertida, eu falei com ela que eu iria dar para ela uma câmera, uma GoPro. Eu coloquei o que supostamente seria essa GoPro, essa câmera, dentro de quatro caixas. E o jogo funcionou da seguinte forma. A cada pergunta que ela acertasse, ela iria ganhar o direito de abrir uma caixa rumo ao presente. No entanto, o tópico usado nesse jogo foram tópicos relacionados à nossa família. Eu queria testar a memória e o conhecimento dela sobre a nossa família. O que acabou sendo uma brincadeira divertida e emocionante. Qual que foi o nosso primeiro endereço no bairro Salgado Filho? Famos famoso. Abrir, vai com o hábito. Isso, isso, isso. Agora cá, segura aí, segura aí. Qual que é o nome da moça que cuidou da mamãe na infância e que a gente chama ela de vó? Vovó, juvelina, juvelina, juvelina. Juvelina, juvelina, juvelina. Ah, pegado, pegado. Cuidado, cuidado, a câmera é clara. Ah, tá. Não tá. Beleza, ótimo. Vamos lá então, Pri. Próxima pergunta. O nome da escola que você me levava pra aula. Olímpia. Olímpia. Olímpia, que era Olímpia Resente Pereira, escola estadual Olímpia Resente Pereira, no Jardim América. E a outra era o Salgado Filho. Qual que foi? Cândido Fortinari. Boa, 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 boa. Cândido Fortinari. Cândido Fortinari. Cândido Fortinari. Muito bem. Muito bem. Cândido Fortinari. Cândido Fortinari. Eu estudei lá parte do municipal. Eu estudei parte do municipal também e foi parte do ensino médio. Mas é a Bahia. Mas aí na França. Isso, 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 isso. Exatamente. Mandou bem, mandou bem. Vamos lá. Abre aí, Pri. Beleza, Pri. Nossa! Agora calma. Agora calma, tá? Aqui tá a câmera. Segura. Segura, segura. Essa pergunta, Pri, é a mais difícil e você vai ter que acertar. Você vai ter que acertar essa pergunta. Tá? Ai, faz a pergunta. Pri, é o seguinte. Essa pergunta é meio chata. Tá? Essa pergunta é meio chata. Você só vai me responder o ano, porque esse ano foi um ano muito difícil pra nossa família. Aham. E assim, foi um ano difícil. Você sabe que foi um dos anos mais difíceis pra nossa família. Entendeu? Foi o ano que a gente perdeu a nossa mãe. E assim, foi um ano que a gente perdeu a nossa mãe. E assim, foi um ano que a gente perdeu a nossa mãe. E assim, foi um ano que a gente perdeu a nossa mãe. E assim, foi um ano que a gente perdeu a nossa mãe. E assim, foi um ano que a gente perdeu a nossa mãe. E assim, foi um ano que a gente perdeu a nossa mãe. E assim, foi um ano que a gente perdeu a nossa mãe. E assim, foi um ano que a gente perdeu a nossa mãe. E assim, foi um ano que a gente perdeu a nossa mãe. E assim, foi um ano que a gente perdeu a nossa mãe. E assim, foi um ano que a gente perdeu a nossa mãe. E assim, foi um ano que a gente perdeu a nossa mãe. Tchau. Oi, meu nome é Áquila Nolasco e seja bem-vindo à Revolução de Corpo e Mente. Como muitos de vocês já sabem, eu sou mais conhecido como Berna Gringa, aquele rapazinho pobre, sonhador, que através dos estudos e da Revolução de Corpo e Mente, conquistou o mundo e subiu o navio. Eu não me acho mais especial que você, muito pelo contrário. Eu me acho igual a você. Eu também tenho aquele sonho de ser o rapazinho da família humilde que deixou a família para buscar um sonho fora do Brasil e voltou para ajudar um por outro. Essa nova fase da minha vida tem sido muito boa. Minha irmã, há um tempo atrás, me pediu dois mil reais emprestado, pois ela estava passando um aperto. Eu estava na gringa ainda. Eu falei com ela que ia emprestar e agora eu voltei para o Brasil e montei o salão dela. Mas antes disso, minha irmã tinha me pedido um iPhone. Ela nunca me pediu as coisas de graça. Sempre me pediu para me pagar. Ela nunca me pediu algo dado. Ela sempre quis comprar de mim. Então ela falou para eu comprar um iPhone para ela lá fora que ela ia me pagar assim que eu chegasse no Brasil. Eu, como minhas condições financeiras melhoraram muito durante todos esses anos de revolução de um corpo e mente, de visualização e realização, eu pude não só comprar para minha irmã, mas dar isso para ela sem esperar nada em troca. E eu falo para vocês, não tem coisa melhor que isso. Porém, eu não mostrei para ela a verdade assim. Eu sempre disse para ela que eu não tinha dinheiro, que eu não ia comprar iPhone, que eu não podia comprar iPhone para ela a menos que ela me desse. E essa conversa é de muito tempo atrás. Só, Pri, o negócio é o seguinte. Eu já comprei um iPhone para mim. Me custou oi da cara. Estou indo para o Brasil. Tenho que consertar os dentes do papai. Tenho que ajudar lá em casa. Já tem uma série de coisas aí que eu estou planejando fazer, Pri. Eu não tenho nem... Se eu falar assim, aquela compra aí para mim que eu te mando o dinheiro, que eu te dou o dinheiro quando você chegar aqui, não dá, Priscila. Entendeu? Não dá. Eu estou, assim, estou planejando umas viagens aí para mim, entendeu? Estou planejando um tanto de coisa. Então, a minha vida, Priscila, ela já é cara, sabe? O meu estilo de vida é caro. Então, assim, eu venho gastando muito. Eu não posso, sabe? Primeiro você pede dois mil reais. Depois você pede um iPhone, sabe? Eu sei que você não quer dados. Você vai me pagar. Mas mesmo assim, Pri, se você quiser que eu compre, eu preciso que você me mande o dinheiro agora, entendeu? Para o dinheiro chegar aqui nos Estados Unidos com o câmbio, tá? Porque eu não consigo desembolsar essa grana para você, não. Você até me perdoa. Eu queria muito, Priscila, poder te dar um iPhone. Quem me dera. iPhone, Priscila, é caro até aqui. Entendeu? Esses iPhones novos aí. Não tem essa que é barato nos Estados Unidos. O povo se ilude demais. É muito mais barato que no Brasil, mas continua sendo caro. Ô, Akla, eu te entendo, sim, perfeitamente. Pode ficar tranquilo sobre isso aí. As coisas são difíceis mesmo, entendeu? Eu também, assim, eu estou toda endividada. Estou tentando conseguir as coisas para o meu salão. O iPhone, se não der, também o iPhone eu vou ter que dividir, parcelar, pegar empréstimo, porque eu preciso do iPhone, entendeu? Para eu poder trabalhar. Sem o iPhone não tem como. Mas, olha, eu super entendo. Eu sei que as coisas também é difícil. Você sempre sabe que eu não gosto de nada dado. Quando eu pego algo emprestado, eu pago de volta. E, assim, as coisas não estão fáceis para mim também, não. Mas eu super te entendo, Akla. Eu sei que você já faz o seu melhor pela família. E eu vou correr atrás das minhas coisas, sim, entendeu? Mas eu te entendo. Pode ficar tranquilo. Você vai comprar iPhone aí, Priscila? Qual iPhone você vai comprar? Eu acho que não compensa, não. Então, Akla, eu estou querendo um iPhone 7 Plus, porque ele está aqui, no Brasil, ele está entre 3.500 a 4.000. Na realidade, porque para mim compensa, né, Akla? Eu moro no Brasil e você mora fora. Então, assim, eu vou dividir, eu vou parcelar em 10 vezes, dá. Vou fazer o esforço, dá para pagar sim. Vou ficar sem nada, mas eu vou conseguir comprar o iPhone. Vale lembrar, pessoal, que minha irmã, ela queria que eu comprasse um iPhone para ela há muito tempo, quando eu cheguei na gringa pela primeira vez. Eu sempre neguei isso para ela, porque eu sempre tive na minha cabeça, eu jamais vou comprar um iPhone para minha irmã para ela ter que me pagar. Primeiro, eu vou melhorar de vida. E aí, quando eu estiver bem, eu quero mesmo que minha irmã me peça um iPhone, porque eu vou dar para ela. Eu não vou comprar para depois ela me pagar. Seja bem-vindo ao canal Sim Cérebro Sem Ganho. Se você é novo aqui, deixa o seu like, é muito importante para a gente. E se inscreva também, aperta no botão de se inscrever, deixa o seu comentário, deixa um salve, deixa a cidade que você é aí também para a gente se comunicar, a gente se conectar rumo aos sonhos. Galera, é o seguinte, estamos começando aqui mais um vídeo, tá legal? Esse vídeo é muito importante para mim, porque, assim, é uma coisa que minha irmã sempre me pediu para comprar para ela, eu nunca quis comprar, eu sempre quis dar isso para ela. E hoje, eu pude ter a oportunidade de fazer isso acontecer, de fazer isso tornar realidade para minha irmã. Para alguns, pode ser uma coisa simples, tem gente falando que ela não precisa de iPhone e tal. Pessoal, não importa, sabe? Eu acho, assim, minha irmã quer mostrar o trabalho dela com a melhor imagem possível. A iPhone é a melhor câmera que tem, ela sempre olhou minhas fotos, meus vídeos, sempre gostou, e ela queria ter um também, gente. Eu fico, assim, gente rica não pode ter as coisas, porque que a minha irmã, né, que tem aí a oportunidade de ter um irmão que ama ela do fundo do coração, como eu, e tem as condições para fazer isso acontecer para ela. Não vejo problema nenhum, tá? E eu dei isso para ela com o maior prazer do mundo, não tem sentimento igual do que ver uma pessoa que você ama feliz, né, satisfeita, realizando um sonho. Eu praticamente montei o salão da minha irmã, comprei tudo o que ela precisava, beleza? Na sequência, vamos continuar com o vídeo, mas antes, galera, anúncio importantíssimo, pessoal. Já foram 47 vagas, são apenas 100 vagas para a turma, né, do curso aí de Unidade de Mente, né, da Comunidade da Mente Brindada. Eu não chamo isso nem de curso, vai ser um treinamento, não tem nada de motivação lá. Lá é para você que quer visualizar os seus sonhos em detalhes e executar, realizar, beleza? Serão tarefas bem concretas e sólidas que eu desenvolvi e que vão ajudar você a ir rumo ao seu sonho, beleza, pessoal? Se você tem interesse, galera, mais uma vez eu sempre tenho que falar isso, tem gente que sempre vem criticando e tal. Galera, blindagem de mente foi algo que eu criei através da revolução de corpo e mente num período de 10 anos. Foram 10 anos evoluindo, foram 10 anos saindo da pobreza, mano. Saindo das condições que eu estava, né, antes não chamo nem de pobreza, né, porque a gente não pode também, né, eu tinha água, eu tinha comida, tá? Eu pagava, eu tinha condição, trabalhava, pagava aluguel. Assim, eu saí daquelas condições, vamos pôr, sim, eu saí daquelas condições nesse período aí de 10 anos, galera. Hoje, graças a Deus, minha vida está decolando, né? E isso tudo eu devo à blindagem de mente, é algo que eu quero passar pra vocês. Por isso que eu criei esse treinamento, né, composto de 100 vagas aí de início. Essa vai ser sua única, né, primeira e única chance de entrar, né, pra revolução de corpo e mente de uma vez por todas. Então, se você não tem interesse, me poube das críticas, pessoal, porque esse é o meu trabalho, meu trabalho eu desenvolvo sério, tá? Meu trabalho é sério, você não vê ninguém reclamando sobre o meu curso de inglês. Tudo que eu faço é algo sério, eu tenho livro inscrito, né, eu tenho palestra vindo aí que eu vou dar de graça, não vou cobrar de ninguém pra entrar na palestra, a palestra vai ser em lugar top aqui em Belo Horizonte, dia 18 de setembro, próxima quarta-feira, no Shopping Boulevard, na Torre Corporativa do Shopping Boulevard, uma palestra que vai ser patrocinada por uma empresa multinacional, que é a WeWork, beleza? Então, se você é aqui de BH, ou se você tá vindo de fora também, chega na palestra, cola com a gente, o lugar é primeiro mundo mesmo, o lugar é top, tá? E vai rolar uma palestra minha às 18h30, horário de Brasília, lá no dia 18 de setembro, próxima quarta-feira, no Boulevard Corporative Tower, beleza? Então, galera, eu, o trabalho que eu desenvolvo é sério, se você não tem interesse sobre a comunidade da mente blindada, tudo bem, agora se você tem interesse, ou se você está em dúvida, clica no link aqui embaixo, que eu vou deixar aqui embaixo, e lá você vai poder se informar de como que vai funcionar esse treinamento. E, se você gostar, é só clicar no botão de se matricular, lá vai ter um vídeo de boas-vindas, vou estar esperando todos vocês do outro lado, de braços abertos, pronto pra revolução de confinite, beleza? Então, vamos continuar com o vídeo aí, né? Eu fiz um joguinho com a minha irmã, até que ela abrisse a última caixinha, onde eu ia fazer a última pergunta, beleza? Então, acompanha no vídeo aí, esse vídeo ficou muito legal, eu amo minha família demais, galera, eu tô vivendo o melhor momento da minha vida, beleza? Então, acompanha na sequência aí, e tamo junto. Tá? Essa pergunta é meio chata. Você só vai me responder o ano, porque esse ano foi um ano muito difícil pra nossa família. E, assim, foi um ano difícil, você sabe que foi um dos anos mais difíceis pra nossa família, entendeu? Foi o ano que a gente perdeu a nossa mãe. Então, assim, Pri, eu quero que você me fale o ano que a gente perdeu a nossa mãe, porque esse ano a gente nunca pode esquecer. Foi o ano que a nossa rainha foi embora, adormeceu. Então, assim, foi um ano importante, é um ano que a gente nunca pode esquecer. Então, fala, Pri, qual que foi o ano que a mamãe adormeceu? Papai adorava Copa, não adorava? Se a Copa acontece de 4 em 4 anos, e a mamãe faleceu no ano seguinte da última Copa que a gente aconteceu junto, sendo que a penúltima Copa que a gente assistiu foi em 98, que o Brasil perdeu pra França, qual o ano que a mamãe faleceu? Pessoal, é o seguinte, minha irmã tá emocionada, vou ter que dar uma dica pra ela, fazer ela raciocinar, tá? Eu sei que é muita emoção, Pri, tem que acalmar, entendeu? Acalma os ânimos. Lembra que, olha, agora você tá realizando um sonho que a mamãe tinha, ela sempre queria o melhor pra gente, não era? Não era? Então, ó, seguinte, se a mamãe faleceu no ano seguinte da última Copa que a gente assistiu, a penúltima Copa que a gente assistiu foi em 98, sendo que Copa do Mundo acontece de 4 em 4 anos, você lembra que a gente sempre assistia junto com o Papai Ama, e na Copa de 98 a gente foi lá pro churrasco no Sandubão, lá na Campo Formoso, não teve churrasco, o Brasil perdeu pra França. Então, olha só, a mamãe faleceu no ano seguinte da última Copa do Mundo que a gente assistiu, a penúltima Copa do Mundo foi em 98, a Copa do Mundo acontece de 4 em 4 anos, Pri. Então, 2003. 2003. 2003 é um ano difícil, né, Pri? Então vai lá, Pri. Abre o seu presente. Abre o seu presente, Pri. Nossa, tá dando... Abre o seu presente, Pri. Eu tô com fome. Vai fundo, hein, Pri. Vai fundo, que isso aí, Pri, ó, você vai poder usar pra fundo. Fundo. Eu coloquei, eu tinha a caixinha. Abre aí, Pri, ó, sua câmera, Pri. Abre aí, Pri. E aí, Pri, você gostou do seu presente, Pri? Abre o seu presente, Pri. E aí, Pri, você gostou do seu presente, Pri? Olha só, o presente é um, Pri. Olha só, gente, que a Pri ganhou. Iphone, qual é esse Iphone aí, Pri? Olha, já baguncei o negócio todo. Iphone X-Max, Pri, igual o meu? E aí, Pri, por essa seria esperado, hein, Pri? Caraca, não. Não, não tô acreditando. Gostando? Cê me enganou. Te enganei, Pri. Presentão, hein, Pri. Gostou? Nossa, amei. Meu Deus, não tô acreditando. É câmera. Agora eu te peguei, hein, Pri. Vai poder usar pros seus vídeos no YouTube, vai poder usar pro seu Instagram, pro seu Instagram, pro seu Instagram. Ô, maravilha, hein, Pri? Parcelar iPhone 7, Priscila? Cê é doido, Priscila? Seu irmão BR na gringa, cê vai parcelar o iPhone 7? Não, jamais vou deixar a minha irmãzinha parcelar o iPhone 7. Caraca, velho, eu não tô acreditando. Caraca, velho. Curtiu, Pri? Uhum. Ó, já ligou ele, já. Nossa. Maravilha, maravilha, Pri. É isso aí, Pri. Te peguei, te peguei. Olá, hello. Bota seu nome, Pri. Caraca, velho, olha isso. Nossa, que foque. Agora cê vai parcelar o iPhone 7, Priscila? Não. Cuidado, Pri, depois cê desfaz isso aí. Olha só, eu tenho que ir pro meu encontro com os meus inscritos. Deixa eu te mostrar mais umas coisinhas que eu trouxe aqui pra você, tá? Pra facilitar mesmo a sua vida, porque, ó, cê vai precisar tomar muito cuidado com o carregador, tudo pra iPhone. Pri, desde quando eu tive meu primeiro iPhone na Inglaterra... Não. Agora cê não vai ter celular nenhum, pode esquecer. Pode esquecer. Ei! Que isso? Ela deixa o celular cair. Eu preciso cuidar, 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 cuidar. Pelo amor de Deus. Ó, aqui é o seguinte. Seu celular, ele tá vindo full cover. Deixa eu te explicar uma coisa. Deixa aqui, acalme-se. Acalme-se. Nossa, muita emoção. Ó, seu celular tá vindo full cover, tá? Chama Apple Care, tá ok? Se a tela dele estragar, nos Estados Unidos, você teria que pagar 200, 300, na verdade, 500, 700 dólares pra trocar a tela. Se você tem o Apple Care, nos Estados Unidos, você tem que pagar só 30 dólares pra trocar a tela, se a tela quebrar, se o celular dá defeito e tal. Se a tela quebrar é 30 dólares. Se o celular dá defeito, eles estão obrigados a trocar pra você. Aqui no Brasil, como já tem Tax Deduction nos produtos, então acaba que você não vai pagar nenhuma taxa pra trocar a tela, essa tela estragar. Porém, Priscila, você tem que tomar muito cuidado. Não estraga a tela desse celular. Dá uma dor de cabeça. Deixa eu te explicar uma coisa. Meu primeiro iPhone foi quando eu tava na Inglaterra. Foi o iPhone 6. Quando eu tava viajando o mundo pela primeira vez no ano de 2014. Depois que eu tive o iPhone, eu não quis ter celular nenhum. Você nunca vai colocar isso aqui na mão de técnico de celular qualquer. Nunca. Você só vai resolver isso aqui pela Apple. E é o seguinte, não tem Apple aqui em Espírito Santo. Tem? Acho que não deve ter. Deve ter afiliado. Mas enfim, você vai à Apple, se quebrar, se acontecer qualquer coisa com esse iPhone, eu paguei uma taxa de 200 dólares que vai durar dois anos. Chama Apple Care. E qualquer coisa que acontecer nesse celular, é só você mandar e-mail pra Apple, vai mandar lá, você consegue contactar eles pelo celular. Se o celular não tiver funcionando, você vai criar uma conta da Apple pra você na internet ou vai ligar e você vai entrar em contato com eles. Beleza? Caraca, velho. Tô acreditando. Foi o melhor presente. Aqui, ó. Então, é o seguinte, Pri, vamos lá. Aqui tá o carregador. Pri, depois que você tem celular, você não quer ter celular mais nenhum. Não, eu vou comprar a capa, entendeu? Não, não, não. Deixa aqui, ó. Vou te mostrar o que eu trouxe pra vocês. É o seguinte, outra coisa, outra coisa. Deixa eu te lembrar aqui. É, não, já esqueci. Calma aí. Deixa eu, até eu tô emocionado. Até eu tô emocionado, gente. Ó, uma coisa que você tem que lembrar, Pri, qualquer coisa de iPhone é caro. Carregador é caríssimo. Então, eu comprei um pra mim também e comprei esse aqui pra você. Esse é de dois metros. O que tá aqui é de um metro, uma coisa assim, é muito curto. Isso aqui é pra você deixar aqui no salão. Sim. Entendeu? O de um metro, você carrega com você. Fica andando muito com ele na rua. Apesar que o celular, o iPhone, no Brasil, eles não tão roubando muito mais porque tem um sistema de localização muito avançado e você pode facilmente bloquear o celular quando alguém rouba. Você me ensina, depois? Eu te ensino, eu te explico tudo. Nós já vamos ativar o sistema de localização hoje. Agora não dá que eu tenho que ir lá no encontro com meus inscritos. Mas quando eu voltar mais tarde, a gente vai mexer nele, eu vou te ensinar tudo. Inclusive, tem que dar umas dicas de rede social, porque você tem que melhorar seu Instagram, tem que melhorar tudo. Agora você tem o melhor celular que eu podia ter. Agora não tem, desculpa. Então tem Aquila, mas não sei o quê, os meus vídeos, minhas fotos de unha, tá ruim, tem que ficar pegando o celular de cliente. Não tem nada disso. Não tem nada disso. Eu não vou nem dormir essa noite. Não vai nem dormir, nem dormir. Olha aqui, olha aqui. Então, comprei esse carregador pra você. Aqui, essa capa, você pode comprar outra, mas essa capa é anti-impacto. O papai comprou lá no Iapoc. Então já bota aí, já bota essa capa aí. Ela é uma capa preta, mas depois você pode comprar outra. Eu ia comprar uma capa que chama Lume. Quando eu for pra fora, eu mando pra você essa capa. O que eu pedi pra nós, eu apaguei, custou, acho que, 150 dólares as duas, pros dois iPhones, pro meu e seu, eu comprei os nossos juntos, Pri. Comprei os nossos iPhones juntos. Fui na Apple. Você viu o meu vídeo com o Vitaça, que tinha um tanto sacola de Apple? Pois é, comprei junto. Comprei nossos dois celulares. Aí o que acontece? A capa não chegou, Pri. Entendeu? A capa não chegou. Eu vou pedir um reembolso, vou pedir meu dinheiro de volta, porque não chegou a tempo lá na casa onde eu tava nos Estados Unidos. Eu fui embora e não chegou. Então quando eu chegar, se eu for pra os Estados Unidos agora ou pra Austrália, não sei pra onde eu vou ainda, mas qualquer lugar que eu chegar, eu mando a capa Lume pra você, porque ela, ela te dá uma luz a mais. Ela tem LED na frente e LED atrás. Quando você faz selfie, ela clareia a sua cara toda. Entendeu? Depois eu vou pedir a Lutia pra te mostrar. Quanto que é um celular desse em média aqui no Brasil? Esse aí? Tá seis, seis, sete mil reais. Nossa. O meu tá dez, né? Mas agora, novembro, esse celular tudo vai cair de preço. Mas eu não, eu tinha que comprar pra você agora, senão não ia ter graça, né, Pri? Só que o que você pode fazer? É o seguinte, você tem o melhor celular do mundo agora, Pri. Sim. Então, quando lançar um iPhone novo, daqui uns seis meses, você pode ir na Apple, dar esse celular, você vai pagar metade do preço no iPhone novo. iPhone é assim, entendeu? iPhone, agora que você tem, iPhone é um investimento, entendeu? Agora que você tem um iPhone, quando você for trocar pra um iPhone novo, você pode dar o seu, que já é muito bom, em troca, você vai ter um corte ali no preço do iPhone, na verdade, é até melhor você vender pra outra pessoa, porque você consegue mais do que passar ele pra Apple, entendeu? Nossa. Eu fiz isso com o meu 10, só que não deu tempo pra vender pra outra pessoa, já tinha que ir na Apple, tava com pouco tempo, tinha que comprar o seu, então assim, tava perto do fim da minha viagem. Outra coisa, outra coisa, eu sempre esqueço o que eu tô falando, o que eu ia falar. Então, toma muito cuidado com esse iPhone, Pri, porque a única coisa que ele não tem seguro é roubo. E mesmo se alguém rouba, em BH eles não estão roubando mais porque a polícia tá indo atrás, né? Porque tem um localizador aqui muito bom e a pessoa bloqueia o celular. Então, acaba que você rouba o celular, mas você perde o celular. só que vagabundo, Pri, você sabe que os caras não querem saber. Ele pode muito bem pegar esse celular seu, roubar ele. Ah, o celular bloqueou, entendeu? A polícia não localizou ele, ele vai jogar o celular fora, ou seja, você perdeu o celular. Então, toma muito cuidado, entendeu? Anda com aquele celular seu antigo, deixa esse aqui, Pra trabalho, pra você fazer seus vídeos, faça vídeos de YouTube, vai no Mercado Livre, compra um tripé pra você, colocar iPhone, pra você gravar seus vídeos aqui, a imagem aqui é muito boa. Então, tá aqui o seu carregador extra, tá aqui o seu carregador portátil. Esse é um carregador portátil, você vai colocar ele pra carregar ali agora, é quando, tipo assim, você tá num lugar, tá com iPhone, não tem carregador, você tá com o seu carregadorzinho, aí você vai usar esse extra aí, tá? Que é um power bank, que a gente chama. Top, Aquila! Não merece isso não. Claro que merece, Pri, para com isso. Merece muito mais. Merece muito mais, Pri. Nossa! Isso ainda é nada. Isso ainda é nada, perto do que nossa família passou, Pri. Merece muito mais. Isso aí é só, Pri, eu tô investindo em você, porque eu sei que você é trabalhadora, entendeu? Você corre atrás, entendeu? Então, isso aí é a sua ferramenta de trabalho. Esse iPhone aqui é pra você fazer os seus vídeos no YouTube, pra você fazer os seus stories no Instagram, pra você fazer os seus vídeos de unha, entendeu? Tem até capinha. Isso, é isso aí. Aí, o que você vai fazer, Pri? Agora é força total, entendeu? Força total. YouTube, Instagram, e eu tenho que te ensinar a mudar aquele Instagram seu, que Instagram seu não vou reformar, aquele Instagram seu, eu vou mudar aquilo, entendeu? Vou mudar. as coisas boas do iPhone, com os vídeos do YouTube, você vai atrair pessoas pro seu salão, entendeu? Seu salão tá pronto, câmera na mão, já era, hein, Pri? É isso aí, galera. Tamo junto, pessoal. Isso aqui é uma satisfação imensa, pra poder proporcionar isso aqui pra minha irmãzinha, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera. Aqui, chega, chega, nunca mais eu vou fazer vídeo combinado, mano, nunca mais eu vou fazer nada fake. Eu só quero ajudar as pessoas que me amam, eu só quero proporcionar felicidade pras pessoas que eu nunca tive condição de proporcionar. Beleza, Pri? Agora eu vou lá, que eu tenho que encontrar com os inscritos. Aproveita seu iPhone, tá? Nossa! É isso aí, Pri! Falou, galera! Até mais! E aí E aí Tchau, tchau.